Um rapaz de 24 anos, ele foi preso, suspeito de dois roubos no bairro Veneza, em Ipatinga. A prisão foi registrada na madrugada dessa terça-feira na cidade, na região central da cidade, né? A Gisele Ferreira vai trazer detalhes pra gente sobre esse caso aí, Gisele, por favor. Nico, os policiais militares faziam patrulhamento pelo centro de Ipatinga quando viram um homem muito semelhante a um suspeito de dois roubos que aconteceram na semana passada. Ele foi abordado e com ele, olha só, a polícia encontrou duas facas, uma pedra de craque, um martelo, que foram apreendidos, todos esses materiais foram apreendidos. O suspeito acabou confessando pra polícia que seria, sim, o autor de dois roubos que aconteceram no bairro Veneza na semana passada. Ele disse ainda que usou um simulacro de uma arma de fogo, que a gente pode dizer aí que ele usou uma arma de brinquedo, pra poder cometer estes crimes. E que havia, inclusive, emprestado essa arma para uma outra pessoa e que, por isso, não estava com ela. Porém, ele não disse quem seria essa pessoa, Nico. E aí, diante de tudo isso, né, ele foi preso, levado para a delegacia de polícia civil, junto com todos esses materiais apreendidos. Eu volto com você, Nico. É, agora vai responder lá, né, por tudo isso aí. É, obrigado, Gisele.